Vamos lá, Tigrão, você comentou o jogo transmissão ao vivo na tela da Band, na dobradinha, né? Fórmula 1, Série C. Pegamos muito bem a audiência e mantivemos, graças a Deus, com uma repercussão enorme para todo o interior do estado de São Paulo. 1x1, foi bom resultado? Foi bom resultado. Pra mim, a buzina, é que tinha uma buzina lá em Tombos, cara, mas o cara buzinou os 90 minutos. Eu tô com ela aqui gravada aqui no meu tímpano até agora. Eu acordo à noite com essa bendita buzina. Bate aí ela aí, fogo. Bate aí. Pô, parece um trem, pô. Coisa absurda. Mas o jogo foi um jogo muito tático, né? Foi um jogo de muito estudo no primeiro tempo, de poucas chances. Segundo tempo, os times abriram um pouquinho. Tom Bense saiu na frente, né? Numa falha do zagueiro Matheus Mancini. Cabeceou uma bola dentro da grande área para trás e aí ofereceu para o atacante adversário. E o Ituano tinha imensas dificuldades para chegar ao gol da equipe da casa. Só que, num cruzamento, numa jogada pela esquerda, aí o Igor Henrique mostrou toda a sua qualidade, presença de espírito. Se antecipou ao beck que estava prestando atenção no jogador que estava à frente, no centroavante. E o Igor Henrique estava lá na lateral da área, quase no bico da área. Ele deu um pique e veio de encontro à bola, subiu muito, atacou a bola e empatou o jogo. Realmente, num momento sensacional. Olha o gol. Olha de onde vem o Igor Henrique, ó. Lá de trás, se atira para a bola e mete na rede. Para mim, um empate muito bom, que credencia muito o Ituano ao título, claro, jogando em casa e decidindo tudo agora, no próximo sábado, em Itu, no estádio Novelli Júnior. Olha aí o Igor Henrique. Chega realmente para decidir. Bom empate, bom jogo. Jogo duro, jogo físico, como disse o Mazola. Está em aberto, C.H., para você, o título? Eu acho que está em aberto, porque eu fiz duas ou três partidas no Tombense e esse ataque é muito perigoso. Então, o Ituano, em casa, é favorito, evidentemente. Mas eu considero 60-40, porque eu tenho no Tombense um time de qualidade. Por isso, está na final do campeonato. Mas se eu tivesse que dar um palpite, eu, com certeza, acredito mais no Ituano. Mas é jogo perigoso e jogo complicado. E para você, Júlio Nascimento? Eu acho que o fator casa pode ajudar, viu, Batistão? Estou confiante no Ituano. E detalhe, em volta do João Vitor, que está fazendo o campeonato muito bom. Estava suspenso nesse primeiro jogo. Não tem mais desfalques, então, o Ituano vai estar ainda mais reforçado para esse jogo. É isso aí. E atenção, você de Itu, aí, de toda a proximidade, aí, da cidade de Itu, que gosta do Ituano. O jogo é 5 da tarde, sabadão. Lugar de torcedor do Galo Vivo. É dentro do Novelli Júnior, hein? Avisa aí o pessoal, o vizinho da esquerda, da direita, o pessoal da frente, lá na indústria, onde você trabalha, no comércio. Tem que lotar o estádio. Capacidade máxima do Novelli Júnior será colocada à disposição do torcedor. Então, vamos comparecer. Vai ser importante. Décimo segundo jogador do Ituano para esta decisão contra a equipe do Tom Benz. Transmissão ao vivo, aqui na tela da Band. Tchau, tchau.